Meu papai! O que vai? O que é papai? O que é papai? O que é papai? Eu dei um passeio curto com nossa Azulã, família. Porque tava muito barulho ali Eu tava voltando que deu um amenizado Mas eu vou te falar, viu Vou falar um negócio pra vocês Todo bom trabalho é recompensado E a recompensa sempre é maravilhosa, família Sempre é muito boa Tá aqui o nosso azulão Vocês lembram a dificuldade que esse azulão tinha Até mesmo de não topetar quando saia do prego dele E hoje eu mostro pra vocês esse azulão aqui É surreal a evolução desse azulão, família Surreal tanto que esse azulão evoluiu Até a postura do azulão é completamente diferente do que já foi Colocaram um pouco aqui pra gente conversar Eu passei com ele no voador mesmo, família Porque eu não ia longe Já bem aqui na esquina Fiquei com ele um pouco de galo na mão ali Cantou bastante Tava muito barulho Muita gente, povo tudo Beba no meio da rua Hoje é domingo pela manhã Então eu decidi não esticar muito Colocar ele um pouco aqui Ficar o portão aqui Família, surreal né Hoje eu olho pra esse passarinho Eu vejo O quão importante Fazer aquilo que precisa ser feito Eu poderia simplesmente ter me agoniado Como muitos fazem E é o que eu peço e indico pra vocês sempre Tenham paciência e façam o manejo de forma correta Eu poderia simplesmente ter trazido o fêmea pra esse pássaro Ter adiantado o processo Ter Me desesperar pra vê-lo aberto Não, não foi isso que eu fiz Vai ser no seu tempo E do tempo que tem que ser Certo? Então depois de muito trabalho Depois de muita coisa Hoje esse azulão É um azulão completamente diferente Um azulão que Hoje eu posso mexer com ele Com um pouco mais de ousadia Digamos assim Certo? Quieta, filho É difícil gravar vídeo aqui Então, família Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Da evolução desse azulão, família Olha a postura do azulão Eu vou ver se eu trago no próximo, família Um passeio com ele um pouco mais longo Amanhã segunda Pode ser que seja melhor pra gente gravar Aqui pra gravar é complicado, família Sai de manhã a essa hora assim Até oito horas É um monte de gente Beijo na rua De ontem ainda A vida é meio complicada Que eu não quero nunca mais Na minha vida E aí, família? Tanto que esse azulão evoluiu Surreal E é um azulão que eu vou falar pra vocês Igual eu falei esses dias lá no Instagram A gente acaba se apegando A esses bichos, família Eu pego frio Aí eu vou evoluindo Vou trabalhando o azulão Quando eles abrem Eu acabo bem apegando A esses bichos dos outros Vocês acreditam? Eu passei o coração Quando eu tenho que entregar Não sei quando Que eu vou ter que entregar Esse azulão Vou entregar sem que ele tiver 100% É 100% Tá, é louco, essas lá é chicas É uma planta bonita Você vê o seu aparelho Tá cantando lá dentro Ele tá respondendo aqui Então, família Presta atenção Para ele não ficar enrolando Olha só Quando A gente começou hoje Começamos a passear Eu não vou colocar fêmea Não vai ser mudado absolutamente nada Eu vou continuar passeando Com esse azulão Até vocês verem ele fazendo isso aqui Longe da minha casa Certo? Quando ele estiver desse jeito Longe de casa Estiver bem Aí sim a gente vai entrar Com fêmea, certo? E vocês vão ver o quão simples Vai ser o acasalamento O quão fácil vai ser o acasalamento E vocês vão me perguntar Por que, gente? Vai ser fácil Porque o azulão não tá dependendo Nem precisando de fêmea Pra abrir canto E é esse a senha Que eu passo pra vocês aqui Se você acasala um passarinho Quando ele não está cantando Não está bem Ele entra ali Num estágio de fogo brando Então ele canta pra fêmea Ele não abre Esse tipo de azulão Se caso ele abrir Ele vai ficar um azulão Que não é firme Sempre vai ficar oscilando Certo? Então é importante sim Vocês aguardar Esperar que o azulão Conheça a sua fibra E canta por si só E depois você chega com a fêmea Ele acasala mais rápido E firma ordem Diferente do que acontece Se você coloca a fêmea Enquanto ele está frio Beleza? Pronto, família Tá no lugar dele E vamos fazer o que vocês já sabem Se não tiver agrada O passeio não foi feito Então passeou Voltou Só agrada Isso é chuchu, família Pra quem não sabe Os benefícios E a importância De servir chuchu Tá lá no meu Instagram Beleza? Então é isso aí, família Estamos aqui Indo pra parte 13 Infelizmente Não deu pra trazer um vídeo Tão detalhado Do passeio Até mesmo Porque foi um passeio curto E como eu moro aqui Próximo de distribuidores De bares Então É meio complicado Gravar vídeos Finais de semana Certo? Um monte de gente Bebe na rua Deus me livre Tem alguém de vocês aí Que assiste Que gosta disso aí Eu já gostei muito De vir à noite Tudo Mas hoje eu vi Que é uma coisa Completamente sem futuro Sete e pouco da manhã Cara Você vê um monte de gente Embriagada No meio da rua Todo mundo beba Deus me livre Então não deu pra Gravar detalhes Por conta disso Beleza? Eu gravei Quando eu cheguei Próximo da minha casa Aqui na porta de casa E entrei pra dentro Pra gente finalizar o vídeo Mas eu vou adiantar Pra vocês Que ele cantou Muito bem Família Muito bem Ele foi cantando Voltou cantando Vocês viram como ele tá Eu vou lá mostrar pra vocês E dá pra vocês ouvir A altura que ele tá cantando É outro detalhe Que eu passo pra vocês Aqui Que muita gente pergunta De onde meu azulão Tá cantando baixo Família Quando o azulão Tá abrindo É completamente normal Que ele cante baixo Então conforme ele for abrindo Ele vai ultiando o canto Certo? Esse azulão Cantava bem baixinho Olha a altura Que esse azulão Tá cantando agora E eu acredito Que ele canta Muito mais alto Que isso Só que como ainda Ele tá Naquele Naquele pouco brando Ainda Não tá Com ordem firmada Então ele tá Com o canto Ali Meio tímido Certo? Mas ele tá cantando Muito bem Ontem ele disputou O dia todo Que eu separei E hoje Pelo jeito Vai ser a mesma Coisa Beleza? Vamos lá Pra finalizar o vídeo Pra vocês ver Como que ele tá E qual a reação dele Com a minha aproximação Hoje Pra quem não sabe Família Eu sugiro Que assista Os outros vídeos Anteriores Pra vocês entender Qual o segredo Beleza? Não tem tanta coisa Eu não venho aqui Passar pra vocês Coisas que vocês Não conseguem fazer Eu não venho aqui Pegar um medicamento E falar Esse medicamento Vai fazer Seu passarinho abrir Beleza? Esse medicamento Vai estimular Vai fazer isso Fazer aquilo Faça isso E seu passarinho Vai abrir em 30 minutos Não existe Fórmula mágica Não existe Caminho curto Pra mim Criação de pássaro Tem que ter sim Paciência E fazer as maneiras De forma correta Da forma que eu passo Pra vocês Eu garanto Que qualquer um De vocês Que segue os manejos Que é passado aqui Com certeza Terá ótimos Excelentes resultados Tá ok? Vamos lá Vamos finalizar O vídeo lá Próximo do Frajola Que mais uma vez Eu agradeço O inscrito Que sugeriu Esse nome Logo logo Quando a gente Finalizar o desafio Com esse azulão Eu quero Mais uma vez Um azulão De outro inscrito O dono desse azulão É um inscrito Meu canal Há muito tempo Ficou com esse azulão Muito tempo E não consegui abrir Inclusive Pensou até Em soltar Esse pássaro Beleza? Muitos amigos dele Falaram com o azulão Tchegê Porque esse azulão Não voltava mais Realmente ele tava Há muito tempo frio Vocês viram a situação Que ele chegou aqui E tá aí E tá aí Eu provei pra vocês Que tudo isso é balela Família Maneja de forma correta O resultado vem Beleza? Então Bora lá E família Vamos finalizar o vídeo Certo O azulão tá Show de bola Eu falei Eu falei no Instagram Esse dia Família Rapaz Vai chegar uma hora Que eu vou parar De pegar bicho Dos outros Pra mexer Por conta Disso aqui A gente acaba Se apegando Família Eu pelo menos Eu pego o azulão E como Eu vou trabalhando Com ele Quando ele tá frio Eu vou vendo a evolução Eu vou trabalhando Então eu acabo Me apegando A esses bichos Então quando eu entrego Pros donos Eu fico Numa saudade Terrível Vem cá Pai Vem cá Pai Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Família Esse é o azulão Que chegou pra gente Corrido Mais uma vez Eu provo pra vocês Que tem jeito Sim Só não tem jeito Pra azulão corrido Se tiver na mão De pessoas Mal informadas De pessoas Que não tem conhecimento Ou não conhece O CT Família de fibra Beleza Você que faz parte Da família de fibra Tira isso da sua cabeça Que azulão corrido Não tem jeito O dono desse azulão Tava desesperado Amigos e colegas deles O conselho Que deram pra eles Foi Solta esse azulão Que ele não tem jeito Por que falaram isso? Porque tinha muito tempo Que esse azulão Não firmava ordem E quando começava a cantar Sempre oscilava E sempre corria Não tinha mais jeito Ele não sabia mais O que fazer Por isso Me procurou Pra gente dar jeito E se o azulão Chegou na minha mão Eu dou jeito nele Não importa a situação Que ele esteja E quando eu finalizar O desafio com esse azulão Ainda tá longe Do que eu quero Até porque Eu só quero entregar Esse azulão Quando ele estiver Realmente no seu máximo No seu 100% No seu 100% Acasalado Hoje a criação Hoje a criação Tá moderna Hoje a criação Mudou E hoje a gente Dê acesso A informações E manejos Que trazem resultado Pra gente Beleza? Antigamente o Johnny Não tava aqui No YouTube Pra ensinar E passar conhecimento Pra vocês Hoje Eu tô aqui no YouTube Eu passo conhecimento De forma gratuita Pra todos vocês Então só não tem resultado Quem não quer Beleza? Deixa nos comentários O que achou do vídeo Qual vídeo que você quer Que eu volte Trazendo aqui Beleza? Que Deus abençoe Grandemente A sua vida E a vida Da sua família Beleza? Que Deus abençoe E até o próximo Bora! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.